Fala, rapaziada, quem fala é o grupo? Fala, Baco! Então, passando aqui, para dizer que em breve vai rolar uma entrevista de super som com o grupo Colaco Baco, no canal Música da Gente, no programa Resenha Musical, com o nosso brother, camarada, e o parceiro do Ademir Rastafari. Como vocês já sabem, fica ligado, dá um like aí para nós, é tudo nosso. Obrigado.